De 4 a 7 de fevereiro de 2018, Florianópolis recebe pela primeira vez o FICA, Festival Internacional José Luiz Kinsler, promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, com vasta programação gratuita. Oficinas, incluindo a oficina internacional com as muralistas argentinas-medianeiras. Espaço e atividades para as crianças com o FICA Criança. Shows, palestras, rodas de conversa e muito mais. Confira a programação e sejam bem-vindos.